Música E aí, quem começa a ser mambo? Barretinho que começa Senhora Leste, eu vou pedir só a mão de vocês Eu já pedi alguma coisa pra vocês? É, eu quero pedir pedir Eu já pedi alguma coisa pra vocês? Ele pede todo sábado, mas pede de farsa Levanta a mão aí? De farsa Aí o Andrade já pediu A do Santos já pediu, mas o Tavares não pediu não Na mão, meu Deus, de quebrada Levanta a mão aí, caralho Só que ele tá se sentindo vivo na parada Mais uma chance aí, tio Mas tá vivo Levanta a mão Vamos fazer de verdade, caralho E aí, GAB Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão O mais alto que puder E hip-hop é o mosaico Para os cargos de você Vai morrer ou vai bater? Vai matar ou vai morrer? Você quer sua casa, sua casa quer só você Vai morrer ou vai bater? Vai, 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 vai Não brinde Se matei Não briguei Se matei Rimas e três Dois Um Rima Aí tem slow, máximo respeito Hoje o Barreto crava Fata um verso no seu peito Porque eu sei que cê tem rimado E é muito louco Só que agora vai ficar impressionado O MC não rima como eu rimo E é por isso, nego, que eu abra a boca e animo Você quer rimar igual eu? Então tenta rimar Só que infelizmente hoje o Barreto vai te assassinar É, acerta meu peito, cabaço Que você vai entender que vai ficar no fracasso É desse jeito que esse é o desembaraço Não quero ser igual você Sou ótimo do jeito que faço E é desse jeito que é o profissionalismo Mandando a rima pra explorar o comodismo Que você carrega, mas nada você agrega Pois hoje sua visão tá carregando o infrabismo Quem se contenta com moedinha não ganha o salário Que já perdeu seu tempo, não contou seu horário Ele falou que é ótimo do jeito que ele faz Quem se contenta em ser ótimo não é extraordinário É diferente, mas é um travato Sei do meu futuro, mas não sou o próximo passo Vai é de brincadeira, tá sem a maldade Vou fazer o que? Trampar pro patrão toda eternidade Não, irmão, eu fui de coração Eu não queria, mas hoje eu sou o meu próprio patrão E é por isso que eu faço improvisado Antes de abraçar o seu futuro, conheça o seu passado Eu sou diferente, 100% autônomo No rap o trabalho e a cultura são sinônimo Por isso eu tô igual ao Freud pra mandar minha linha Se o patrão não me contratar, eu abro a minha Isso é verdade, eu também sou o meu patrão E o meu trabalho é fazer de improvisação E aí sem flow, deu pra perceber Peguei minha caixinha no vagão Sou da mesma empresa que você Mas não é diferente, é, que eu Mas agora mano, você se fudeu Por isso tá no vagão, mas eu tomo pau Eu tava rimando antes, cadê o direito autoral? Rebe sujeição Vou mostrando rima que tá no beat Posso rimar calmo ou rapidão Porque eu sempre, eu tô no apetite do kit Você vai entender, cuzão Por isso mano, que pra mim cê não liga Muito fácil cê falar que rimava lá no vagão Mas é quem te carregou quando nós vimos nas antigas? Látio, passa no chapéu, mas eu sou cruel Passando um no vagão igual anjos no céu É diferente mano, por isso analiso E a tiazinha que xinga hoje te dá um sorriso Você realmente me ajudou Só se você também não tava no meu começo Como você quer falar e sustentar o peso da minha caminhada Se você não me ajudou no primeiro tropeço Esse cara tá falando várias paradas Isso é legal Nego, bela é crime, não é um crime Numa noite escura, nenhuma pá de veste Sincero, seja bem-vindo ao favela, vive O que faz essa parada? É rima elevada, é pato verso na primeira Onde você vai perceber Que você vai morrer e vai ser na trincheira E aí sem flow, quer subir no palanque? Você quer subir no palanque? Hoje você morreu e foi numa roda punk O MC hoje assassinou o primeiro do ranking Vou a ver, vou tocar no ranking Mas aqui eu sou verdadeiro Ele tá falando que a favela tá vivendo Mas ninguém te falou que respiram por aparelho Eu sou diferente irmão, a favela tá vivendo Porque eles querem prata, ouro e bronze Quando falaram que eu era o Adonirã Eu honrei a cultura só pra rimar no trem da sol Você quer rimar no trem da sol É referência de Adonirã O seu cuzão, você não é Adonirã Você é Iracema Você queria viver, mas você atravessou o contramão Você já escutou a música roubado Sabe por que eu faço a minha verdade? Ele falou de direitos autorais Eu sou preto Eu nunca falei direito com as autoridades Por isso que eu vou mostrar Autoridade no meu argumento Eu não quero mais medalha de honra ou mérito Mérito da sociedade não honra tempos Mano, você vai entender o que eu faço O que eu passo Porque esse cara é o contramão Ele falou que eu tô na contramão Eu fiz meu próprio caminho Em minha própria direção A favela respirar por aparelho Esse aparelho A favela quer mais Sabe qual o aparelho que mata o favelado? Que tem uma tela linda e uma ação mordida na trás Eu tô pegando nessa visão Por isso que eu tô vivo Jogando manifesto nos dois sentidos Sobrevivendo, mas criativo É, ele xingar o iPhone Só que agora ele é o maior cuzão Xingar o iPhone enquanto tá postando história Tipo reclamar do tiro portando uma arma na mão É desse jeito só É, ele falou que iPhone Eu, pelo outro lado, sou um noca tijolão Sabe seu iPhone 8 Plus Antigo e elitizado E minha tecnologia é uma geração Realmente, irmão Eu falo da coragem, mas eu também tenho medo Já protestei contra o Mac Depois do meu protesto Pedi um lanche e uma coca sem gelo Porque eu sou ser humano Também vive hipocrisia Sabe por que eu falo de valor e preço? Falo de ausência paterna e de iPhone Não gostando dos dois Eu só falo dos problemas que eu conheço Ai, 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 ai Tá bom Jurado O B é de vocês, eu não quero nem saber Tá bom? Boa sorte Em 17 3, 2, 1 Barreto Para a próxima fase Vivo com final Mas faz muito Muito bom E aí, família Para o centro E rebote mais E rebote mais, família Rapaziada Antes de tudo Acabou a batalha Só falar que eu sou Muito fã Dos caras que eu trombeou De verdade E é muito da hora Quando a rapaziada reconhece Que eu estou em primeiro do ranking Mas eu estava vendo Esses dias Apareceu uma lembrança Lá de 2015 Quando eu nem rimava Quando eu nem rimava Que eu dei um salve Na Batalha da Leste Perguntando como que fazia Para rimar Eu tinha 12 anos Perguntando Caralho, como que eu faço Para rimar Porque eu moro aqui do lado No X do Morro E esse movimento aqui Acontece há muito tempo E eu acho muito da hora Chegar aqui e ser reconhecido Da forma que eu estou sendo hoje Respeitado da forma Que eu estou sendo hoje Então vamos fazer um barulho Para a cultura Tamo junto Certo, rapaziada É nóis Grabo demais É nóis